Então, estão aí os solas, que são os gritos da reforma, que mostram, basicamente, o que os reformadores lutaram para combater. Solo a Escritura, somente a Escritura. Solo os Cristos, somente Cristo. Sola a Gratia, somente a Graça. Solo e Fide, somente a Fé. Solo e Deu Glória, somente a Glória a Deus. E aí, eu vou pegar esses cinco gritos da reforma e vou, então, ver com vocês, depois vocês podem perguntar se a Igreja Evangélica passa por esse crivo dos cinco gritos da reforma. Entenderam? Vamos ver se passa pelo crivo dos cinco gritos. Esses cinco gritos da reforma estão na Escritura, é a Bíblia, a Bíblia que ensina. Não foi reformado quem inventou isso, é a Bíblia. Então, vamos lá. Primeiro grito da reforma, sola a Escritura. Somente as Escrituras. Eu não vou demorar, porque aí não dá tempo para eu terminar a aula toda. Mas esse ponto é o mais, esse primeiro R aí da reforma é o mais longo. Quando os reformados diziam sola a Escritura, eles queriam dizer que a Escritura é suficiente para a nossa vida. Nós não precisamos nada além dela. Ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Ela é a autoridade final sobre tudo que nós discutirmos. A Confissão de Westminster diz que nenhuma opinião, nenhuma experiência, nenhum concílio, nenhum líder, qualquer, nenhum destes, eu todos juntos, nada pode estar acima da autoridade das Escrituras. É ela quem determina a verdade, mostra a verdade, revela a verdade, porque ela própria é a verdade. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, há vários outros textos, os irmãos sabem bem, que mostram isso claramente, eu não vou citá-los aqui por questão de tempo. Mas a pergunta é, a Escritura, a Igreja Evangélica passa por esse crivo. A Igreja Evangélica, na sua maior parte, volto a dizer, maior parte, tem trocado a Escritura por técnicas terapêuticas. Isso tem mais a ver com aconselhamento. Então, se o aconselhamento bíblico não vale, tem que ser técnicas terapêuticas para substituir a Escritura. Então, a Escritura não é suficiente para tratar comportamentos, tratar o psicológico da pessoa, tratar traumas, tratar o coração. Precisa da psicologia, precisa de tratamentos terapêuticos para substituir. E há muitos pastores que fazem isso. A Escritura tem sido trocada por estratégias de marketing. Ou seja, não é a Bíblia que dá crescimento à Igreja, pregação da Palavra, mas você precisa criar um método de crescimento para a Igreja. Você precisa ter estratégias para isso. Há outros casos, a Escritura foi trocada por experiências. Então, as pessoas dizem, não, a Bíblia diz isso, mas eu tive tal experiência. Deus falou assim comigo, Deus mostrou tal coisa, mas a Bíblia diz que isso que você está falando não é verdade. Não, mas eu vi, eu ouvi, eu senti. Ou fulano de tal fez, ou viu e assim por diante. Ou seja, ela ou os outros, a experiência dela ou dos outros, é mais importante e autoritativa do que a Escritura. E aí há outros que se apegam a misticismos, práticas das mais bizarras possíveis acontecem no meio evangélico, ao ponto que eu tenho até vergonha de mencionar alguns, de tão ridículos que são, de tão torpes que são, que nem terreiro de Ubanda, às vezes, ganha de algumas manifestações que se dizem ser o Espírito Santo. Mas isso não é dito por quê? Porque as pessoas não têm coragem de confrontar essas supostas experiências com a Escritura. E mostrar na Escritura, me mostra na Escritura onde isso passa. A Bíblia é o crivo. Onde isso pode ser aprovado na Bíblia? Não, mas aí pega um texto isolado e inventa uma distorção qualquer, e você questiona e mostra. Não, vamos estudar o texto para ver se é isso mesmo. Não, isso aí, a letra mata. Aí interpreta errado também. Aí vira uma mistura de coisas que confunde as pessoas. Além disso, de misticismo, experiências e assim, a cultura também. Há muitas igrejas que estão adaptando seus cultos, a sua teologia, a cultura, e aí a Bíblia está sendo trocada. A Bíblia agora tem que ser reinterpretada, ressignificada e assim por diante. Ou seja, a Bíblia deixa de ser aquilo que Paulo disse em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação e para a educação na justiça. Ao contrário do que Paulo diz, tem sido feito hoje, quando ele fala para Timóteo, também na segunda carta, no capítulo 4, do verso 1 ao 4, ele fala que conjura Timóteo perante Deus e Cristo Jesus, que é de jogar vivos e mortos. Pregue a marketing, experiências, legalismos, pregue a palavra Timóteo. Queiram as pessoas ouvir ou não, Timóteo? Paulo diz, porque haverá um tempo em que elas não mais vão querer ouvir a sã doutrina. sã doutrina é a Escritura. Mas se recusarão e darão ouvidos a quem? Aos mestres, pregadores, falsos pregadores, que pregarão segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a ouvir a verdade, como tendo coceira nos ouvidos. O que uma coceira no ouvido produz? A pessoa fica inquieta, não é? Ela vai para um, vai para o outro, vai para um, vai para o outro, vai para um, vai para o outro, buscando fábulas. Fábulas, lá a palavra que Paulo usa é mitos. Recusam a verdade, recusam a Bíblia, para ouvir conversinha, para ouvir fábulas. É ou não é a realidade da igreja? Segundo, então o primeiro grito já reprovou a igreja. Se reprovou no primeiro, o resto já era. mas vamos ver. Segundo grito é somente Cristo. A ideia dos reformados é o que a escritura ensina. Cristo é o cabeça da igreja. Ele, a igreja é o seu corpo, ele é o supremo pastor da igreja. Ele é o mediador da igreja. Ele é o sumo sacerdote da igreja. Ele é o advogado da igreja junto ao pai. Ele é o senhor do seu povo, de tal maneira que ele é supremo sobre a igreja. Ele é o cabeça, o centro da igreja. Não é um papa, ou padre, ou pastor, ou bispo, quem quer que seja. É Cristo, é o cabeça da igreja. E aí, quando nós olhamos para o meio evangélico, vai ser mais rápido essa. A primeira é mais demorada. Quando nós olhamos para o meio evangélico, nós encontramos os pastores messiânicos. O que é messiânico? De messias. Jesus não é o messias, o salvador. Isso quer dizer messias, ungido. Há pastores que se acham messias da igreja. Eles são os os bambambã da igreja. Não toquei nos ungidos do senhor. Eles acham que são ungidos do senhor. Sendo que Jesus que é o ungido do senhor. Eles não são. Eu não sou. Mas eles se colocam como sendo pequenos papas da igreja. Se colocam como sendo donos da igreja. Uma vez perguntaram a John MacArthur, pastor batista reformado nos Estados Unidos, com uma igreja de 25 mil membros, a igreja dele na época. E perguntaram assim, por que você não abre a sua igreja? Ele falou assim, eu não quero competir com Cristo. Porque John MacArthur não tem espírito messiânico. Eu não quero competir com Cristo. A igreja é dele. Centralidade no homem, na igreja, não em Cristo. Veja como Cristo é apenas um, alguém para servir a igreja, servir as pessoas. Ele não é o centro da adoração. As falsas doutrinas que ofuscam a glória de Cristo. Irmãos, pensem comigo, o quão a igreja evangélica tem deixado de revelar a glória de Cristo. De mostrar a glória dele. E é nele, Paulo diz, que encontra toda a sabedoria, os tesouros da sabedoria. Ele é a plenitude de tudo. Não é mais pregado com frequência a glória de Cristo, mas é pregado que Cristo tem que satisfazer o homem conforme a sua própria vontade. Então, de forma resumida, segundo teste reprovado. Vamos lá. Terceiro teste, qual que é? Sola? Gratia. Somente a? A graça. Os reformadores entendiam que a escritura fala que nós somos salvos pela graça. favor e merecido foi pago um alto preço por nós, uma dívida impagável, cravada na cruz de uma vez por todas. Como ontem eu preguei em Colossenses, o Pai nos libertou, o Pai nos tornou idôneos, nos libertou e nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor. Isso é graça. Como lá em Efésios 2, que foi lido pela Juliana, nós estávamos mortos e delitos e pecados. Nós andávamos conforme esse mundo, conforme o diabo, conforme a nossa natureza caída e nós estávamos debaixo da ira de Deus, Paulo diz. Mas Deus, por causa do Seu grande amor com o qual nos amou, aí Ele vai falar da graça. Mas, irmãos, hoje não. A graça foi barateada. A graça não é mais maravilhosa a graça de Jesus. A graça é agora misturada com a confiança no homem. Não, Cristo é meu salvador, mas precisa da minha ajudinha. Cristo é meu redentor, mas se eu não quiser, não adianta. E não é suficiente. Então, a capacidade humana, o mérito do homem, as obras do homem, isso tornou o evangelho da graça, o evangelho da cruz, algo apresentado às pessoas como se fosse um produto à venda, em que você tem que oferecer com marketing para que as pessoas possam aceitar isso. Então, foi barateado a graça de Deus e ela deixou de ser considerada maravilhosa graça. Para finalizar essa parte, para você entender a maravilhosa graça de Deus sobre você, você precisa entender primeiro quem você era antes dela te alcançar. Se você acha que era bom antes, então ela não tem valor nenhum para você, mas você sabe que se ela não tivesse te alcançado, você seria inimigo de Deus, continuaria sendo, então você fala, Senhor, maravilhosa graça de Jesus. Reprovado? Vamos ver mais um. Somente a fé. A fé para os reformadores não é algo pensamento positivo, como é hoje. Tenha fé, meu irmão, que você vai conquistar a casa dos seus sonhos. Tenha fé que você vai ter o carro que você tanto anseia. Tenha fé que você vai subir na sua empresa. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Então tenha fé, meu irmão, isso vai acontecer na sua vida. Essa é a fé falsa. Fé na Escritura é conhecimento de Deus. Primeira coisa da fé, tem que conhecer a Deus. Ele não é objeto da fé? Como é que você pode conhecer a Deus? Através da? Da Escritura. Primeiro ponto lá. Viu que se o primeiro ponto cai, o resto cai? Sem a Escritura não tem fé. E aí então se eu conheço a Deus conforme a Escritura, porque a Escritura revela Ele para mim, aí tem um segundo elemento da fé, obediência. Eu obedeço. Aliás, esse texto que gostam de usar cabeça e não cauda lá de Detonoma 28, leia tudo lá por favor, do 1 ao 14, porque lá diz que Deus só vai te abençoar se você obedecê-lo. Não leia apenas um verso para criar a heresia, leia tudo. E depois tem maldição lá também. Se você não obedecer, maldição virão sobre a sua vida também. Mas essa parte não pode ler. Só lê a parte que interessa. Fé é conhecimento de Deus, fé é obedecer a Deus e fé é confiar em Deus. Isso é fé. Então fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Não tem nada a ver em que seja satisfeita a sua vida. Quando você olha lá em João 20, verso 30, 31, João fala que ele escreveu o Evangelho para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que credo tenhais vida em seu nome. Quando João diz isso, ele está falando assim, eu escrevi o Evangelho sobre Jesus, ele fez mais coisas, mas o que está escrito aqui é para que você creia que ele é o Messias, o Cristo, o Ungido, o Prometido do Antigo Testamento. E não somente que ele é o Cristo, mas também ele é o Filho de Deus. Sabe o que João está dizendo? Para que você creia que ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo. Que ele tem as duas naturezas, divina e humana, para ser o Redentor do seu povo. Isso é fé. Fé tem conteúdo do teológico. Se não tiver, não é fé. É falsificação da fé. Vou terminar. O último, qual que é? Só lhe deu glória. Somente a glória a Deus. Por que somente a glória a Deus? Porque eu entendi a graça, a fé, a centralidade de Cristo pela Escritura. Então, para quem que eu vou dar glória? Vou dar glória a Ele. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos 11, verso 33 ao 36? Quando ele então fala, ô profundidade da riqueza, quanto da sabedoria de Deus. Ele vai, ele está emocionado depois de falar do plano redentor, depois de falar de tudo isso que nós resumimos nos solos aqui. Então, a razão pela qual a igreja deve dar glória a Deus é porque a glória só pertence a Ele. Não pertence ao pastor, não pertence à equipe de louvor, não pertence à igreja, à instituição, não pertence a nenhum de nós. A glória é só Ele. nós não suportamos a glória. A glória é pesada. Só Deus suporta ela. E nós rendemos glória a Ele. Mas, quando a igreja não entende que a glória é somente a Deus, isso afeta diretamente o culto. O culto não é para Deus, não é um serviço a Ele, não é para a glória do Deus triuno. Mas, quando você olha para a igreja evangélica, na sua maior parte, o culto é um espetáculo de horrores. É um circo. O homem é no centro. E não estou exagerando, não. Tem coisas que me falam, às vezes, eu falo assim, não acredito que está acontecendo na igreja evangélica. É mesmo? Aí eu vejo, não, não é possível um negócio desse. É coisa das mais ridículas e absurdas possíveis. Até dar rasteira no outro. Na igreja. Tem de tudo. Para todo tipo. Então, é Deus é glorificado? Deus é o centro? Deus é honrado? A glória é dada a Ele? Não. É dada a quem faz o espetáculo mais horroroso possível. É dada a glória. E não é dada a glória a quem merece glória. é dada a glória. É dada a glória.